Nesse vídeo iremos tratar sobre arquivos. Arquivos são sequências de bytes ordenadas e armazenadas no dispositivo de armazenamento não voláteis do computador. A memória do computador é dividida em dois principais tipos, a memória primária e a memória secundária. A memória primária é a memória RAM, aquela memória que é rápida, mas é volátil, ou seja, quando o computador é desligado, essa memória é apagada. Essa memória é usada para a execução do programa, é onde nosso programa salva as variáveis enquanto o programa está executando. Porém, se quisermos que uma informação perdure para além da execução do programa, aliás, que esses dados fiquem disponíveis mesmo que o computador seja desligado, precisamos acessar a memória secundária do computador, ou seja, a memória de disco. A memória secundária se caracteriza por não ser volátil, ou seja, ela persiste mesmo que o computador seja desligado, mas ela é muito lenta em comparação à memória primária. Por isso, para a execução do programa, o programa é copiado na memória primária antes da execução, para que o processador possa agir de forma mais eficiente, porque o processador é um dispositivo muito rápido, tão rápido que a memória secundária não consegue acompanhar. Então seria um grande desperdício se o processador ficasse acessando os dados diretamente da memória secundária. Já os arquivos podem ser vistos como do tipo texto ou tipo binário. Os arquivos do tipo texto são aqueles que podem ser abertos diretamente em um editor de texto qualquer, ou no editor de texto pleno, como o bloco de notas do Windows, por exemplo. Já os arquivos do tipo binário exigem uma codificação especial para que sejam interpretados. Às vezes são de código fechado ou até mesmo de algumas normas técnicas abertas, mas precisam de um programa específico para serem abertos, por exemplo. Os arquivos de imagem jpeg, bmp, png, precisam de programas específicos para serem interpretados, assim como os arquivos de música mp3, arquivo de vídeo mp4, ou até mesmo um código executável, código de um programa, um .exe, por exemplo. Precisa de um programa especial para ser interpretado. Não pode ser aberto em um bloco de notas. Já os arquivos do tipo texto podem ser abertos em um bloco de notas, por exemplo. O arquivo .c, que é o código fonte do programa que nós fazemos, é um arquivo de texto. Pode ser aberto em qualquer bloco de notas. Qualquer editor de texto pleno. Os arquivos .html, os arquivos .txt, os arquivos .xml, são exemplos de arquivos do tipo texto. Os arquivos .csv, que são arquivos usados para salvar planilhas eletrônicas. .svg, que são de desenhos, mas que também podem ser abertos em editores de texto, são exemplos de arquivos do tipo texto. A linguagem C é capaz de lidar com dois tipos de arquivos, os arquivos binários e os arquivos do tipo texto. Nesse vídeo, vamos falar apenas do tipo texto. Então, como a linguagem C aborda os arquivos? Temos aqui o esqueleto no programa em C, o int-man, e vamos declarar uma variável do tipo arquivo. Essa variável é escrita com o nome file, que é arquivo em inglês, todo maiúsculo. Sempre vamos usar interesse de memória. Sempre vamos usar um ponteiro. Então, file, interesse de memória e aqui o nome de uma variável. O nome dessa variável pode ser arqu, ou qualquer outro nome que você queira dar. Vou chamar aqui de arqu, abreviação de arquivo. Sempre tem que ser um ponteiro para um arquivo. Por quê? Porque eu não vou abrir um arquivo de verdade. Eu só vou indicar em qual lugar da memória está disponibilizado os dados daquele arquivo. E aqui, ainda não fizemos nada. Apenas temos uma variável que guarda um endereço de memória. E esse endereço de memória não tem nenhum significado. É lixo de memória. Para abrir realmente um arquivo, vamos usar a função fopen. Fazemos a arqu, receber, fopen. E essa função recebe como parâmetro duas strings. Duas cadeias de caracteres. A primeira cadeia de caracteres é o que chamamos de path. Ou o caminho para um arquivo. O path pode ser absoluto ou relativo. No caso, se você estiver programando num computador Windows, o path vai ser do tipo c, dois pontos, barra invertida. Mas a barra invertida é um caractere especial da linguagem C. Então, você vai ter que usar a barra, barra, que vai significar uma barra só. E aí, o caminho que você costuma usar, o user, etc. No meu caso, como eu programo no sistema Linux, os endereços vão ser do tipo raiz, que vai ser a barra de divisão. Então, eu preciso duplicar as barras. Por exemplo, home. O nome do meu usuário. Isso aqui é o que chamamos de paths absolutos. Porque começam a partir da raiz. No caso do Linux, a partir da barra. No caso do Windows, C dois pontos ou D dois pontos. Antigamente, quando tínhamos disquetes, era A dois pontos, B dois pontos. Hoje não existe mais disquetes. Mas se você colocar um pendrive, vai aparecer lá uma unidade E dois pontos, G dois pontos. Enfim. Já os paths relativos, começam do diretório de execução do programa. Ou seja, meu programa aqui está salvo no home.einstein.c. Então, se eu começar aqui com... Se a gente colocar aqui, teste.txt... Mas eu vou usar outro nome, já que eu usei teste. Eu vou usar bola.txt. Significa que ele vai salvar esse arquivo. Vou tentar abrir esse arquivo na pasta de execução desse programa. Que no caso aqui é home.einstein. Ou onde o executável desse programa está salvo. E esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o modo de abertura. O modo de abertura, vamos detalhar em seguida. Por enquanto, vamos usar o W. W significa criar um arquivo. Ou abrir e criar um arquivo para escrita. Significa que ele vai tentar criar esse arquivo, caso ele não exista. Um segundo passo, que é opcional, mas é interessante colocar. É testar se realmente esse arquivo foi aberto. Porque quando fazemos o Fopen, é uma coisa que não depende só do nosso programa. Na verdade, a linguagem C faz o que chama de chamada de sistema. Ou System Call. Vai pedir para o sistema operacional criar um arquivo. Porque é o papel do sistema operacional gerenciar os arquivos. E se o sistema operacional não deixar você criar um arquivo, você não vai poder criar o arquivo. Então, é bom testar se você conseguiu realmente abrir um arquivo. E você pode fazer isso através do IF ARC. Verificar se ele é igual ao constante NULL. Toda maior. Significa que se ele não conseguir, ele atribui NULL. Então, se o arquivo for igual a NULL, é porque o arquivo não foi aberto. E aí, eu posso colocar aqui uma mensagem de erro. E tratar esse erro. Vamos colocar a mensagem arquivo não válido. E simplesmente fechar o programa. Apenas que podemos fechar o programa com o comando EXIT. Colocar aqui um número qualquer. Que vai ser o código de erro. Interessante é só não colocar zero. Porque o zero, a conversão aqui, saiu sem nada dar errado. Se acontecer algum erro, bota um número inteiro qualquer. Se você quiser depois escrever o manual para o seu programa, pode listar o código de erro. O que significa cada código. Então, o primeiro comando é o FOPEN. Toda vez que você faz um FOPEN, você abre um arquivo, você tem que fechar esse arquivo. Então, você faz um FCLOSE. Passa como parâmetro o endereço daquele arquivo. Só vou colocar aqui, né? Variável ARC, que já é o endereço de um arquivo. Nesse caso aqui, o nosso programa simplesmente cria um arquivo. Bola.txt. Se der tudo certo. Ele não vai entrar nesse IF. E depois ele fecha esse arquivo. É importante sempre fechar o arquivo, porque o arquivo não é escrito à medida que os comandos são executados. Porque, como eu já falei, a memória secundária é muito lenta. Então, o computador acaba retendo esses comandos, que a gente chama de buffer. Para não ter que ficar acessando o disco o tempo todo. Então, se você não fechar o arquivo, você corre o risco. Não é garantido, mas você corre o risco de perder dados. De as alterações que você fizer não serem efetivadas no disco. Então, sempre bom você abrir o arquivo e fechar o arquivo. Quando você fecha o arquivo, o sistema operacional sabe que você não vai mais alterar aquele arquivo. E ele pode efetivar a escrita no disco rígido, ou no SSD, ou pendrive, ou qualquer dispositivo de memória secundária. Vamos executar esse código. Executei, e ele saiu aqui sem nenhum erro. Significa que esse arquivo bola.txt deve ter sido criado. Vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos. No Windows vai ser bem diferente do que esse gerenciador aqui de arquivo. E no meu caso, a pasta onde eu estava é a pasta Home, Einstein. E aqui ele deve ter criado o arquivo. É claro que esse arquivo é um arquivo texto. Abre no editor de texto comum e está vazio. Porque eu não escrevi nada dentro dele. Mas ele já existe e ele foi criado a partir da execução do programa. Para provar isso, eu vou deletar esse arquivo aqui. Ele foi deletado. E eu vou executar de novo o meu programa. Vou executar de novo. Depois de executar, volta aqui e mais uma vez ele apareceu aqui de novo. O bola.txt. Então, aprendemos duas funções. Abrir e fechar o arquivo. E esse abrir está criando o arquivo. Se você optou por utilizar o GBD Online como plataforma de estúdio, não tem problema. Executando esse mesmo código, ele vai gerar o arquivo e abrir ele em uma nova aba. Executando. Ele executou e abriu aqui nessa mesma aba. Então, temos aqui o main.c, o seu programa. E ele gerou um arquivo. Ele já abriu automaticamente aqui no bola.txt. Então, você pode continuar os seus estudos usando o GBD Online se você preferir usar o GBD Online. Voltando para o nosso programa. Para escrever nesse arquivo, vamos usar a função f de file printf. Que nada mais é que um printf que, ao invés de escrever na tela, escrever no terminal, vai escrever no arquivo. Qual é a sintaxe desse f printf? Você tem um primeiro parâmetro, que deve ser o endereço de um arquivo. Ou seja, no nosso caso, a variável arq. Depois disso, ele é exatamente igual ao printf. Todas as regras que aprendemos de formatação por printf vão se aplicar no fprintf. Com a diferença semântica de que, no lugar de escrever no terminal, ele vai escrever nesse arquivo. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, barra N. Vamos executar esse código. Executamos o código. O código executou sem nenhum erro. Repare que ele não escreveu 1, 2, 3 na tela. Porque eu mandei ele escrever no arquivo. E aí, nós temos que abrir o arquivo para ver se ele realmente escreveu 1, 2, 3. Abrindo aqui o arquivo bola.txt. Temos aqui 1, 2, 3, que ele escreveu no arquivo. Para simplificar a visualização, vou abrir esse arquivo no próprio Visual Studio Code. Aqui, 1, 2, 3. Para facilitar a visualização, estou abrindo os dois arquivos ao mesmo tempo. O teste.c, que é o nosso programa. E o bola.txt, que foi o arquivo que nós criamos dentro do programa. Vamos executar de novo esse código. Repare que o arquivo bola.txt não foi alterado. Vamos trocar aqui. Vamos colocar 4. Vamos ver o que acontece. Vamos executar de novo. O arquivo bola.txt foi alterado com 4. O importante é observar o seguinte. Não importa quantas vezes eu executar esse programa. Esse arquivo não está se alterando. Por quê? Porque toda vez que ele executa, ele cria um novo arquivo. Então, ele sobrescreve o arquivo anterior. Eu não acumulo informação nesse arquivo. Eu apenas estou deletando e criando um novo arquivo. Se eu quiser acumular valores. Ou seja, não deletar o arquivo, mas apenas adicionar informação no arquivo já existente. Eu devo usar o modo de abertura A. De append. E agora, se eu executar de novo, compilar e executar. Olha o que aconteceu. Mantive o que tinha antes, mas adicionei um novo texto. E agora, toda vez que eu executar, eu mantenho o que tem antes e adiciono um novo texto. Então, se eu mudar esse texto e executar de novo, o arquivo mantém a informação anterior, com a exceção dos novos textos. Se eu executar de novo com o modo de abertura W, ele vai criar um novo arquivo. Ou seja, eu vou perder tudo que está aqui e vai aparecer somente o texto 5. Perdi toda a informação que estava no bolo A.pxt. Apareceu apenas o texto 5. Já aprendemos o modo de abertura W, que significa criar um novo arquivo para a escrita. E o modo de abertura A, de append. E criar um novo arquivo para concatenação. Agora, vamos aprender como abrir um arquivo para leitura. Quando eu não quero escrever no arquivo, e sim ler o que está escrito dentro desse arquivo. E aí E aí E aí